Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série BNCC, a Matemática na Educação Infantil. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o último objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para uma categoria definida pela BNCC como crianças pequenas, cuja faixa etária vai de 4 anos até 5 anos e 11 meses. E esse objetivo, assim como os demais dessa série que você está assistindo, fazem parte do campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O código do objetivo é EI03ET08 e o descritivo é expressar medidas, peso, altura, etc. construindo gráficos básicos. Para que as crianças expressem essas medidas, primeiramente elas precisam conhecer essas medidas, não é verdade? E eu tenho falado muito nessa série de vídeos sobre a necessidade matemática de estimular as crianças a estabelecerem comparações sobre tudo o tempo todo. Na medida em que elas brincam, elas percebem que existem frutas de um mesmo tipo, mas com tamanhos diferentes. É interagindo com os colegas nas conversas que elas descobrem que alguns moram a uma distância pequena da escola, enquanto outros moram a uma distância maior. E é também nessa interação que elas estabelecem outros tipos de comparação que podem ser medidas matematicamente, como a altura, a idade, o número do calçado. Para fazer medições de altura, as crianças podem utilizar instrumentos convencionais, como régua, trena ou fita métrica, mas também podem usar ferramentas não convencionais, como um bastão ou um outro instrumento que permita fazer as medições. Eu já falei em outros vídeos e vale a pena reforçar a relevância de atividades de culinária, porque elas exploram medidas de volume, de massa, de capacidade e também trabalham com quantidades de ingredientes. E aprofundando um pouco mais as comparações, além daquelas que envolvem as noções de maior e menor, as seguintes perguntas podem ser feitas para e pelas crianças. É maior quantas vezes? Quantos quilos a mais ou a menos? Vamos falar um pouco sobre o registro de medidas agora? Agora, um dos principais objetivos do ato de medir é o de estabelecer comparações. E qual é a melhor forma de registrar visualmente falando as alturas das crianças? Sem dúvida alguma, você vai concordar comigo, né? Um registro gráfico aí seria a melhor opção. E um dos gráficos mais simples de ser construído e também de ser interpretado é aquele gráfico que a gente chama de gráfico de barras ou gráfico de colunas. Por que isso, né? Porque a maior altura vai ter ali a maior coluna, que torna muito simples qualquer tipo de identificação. Então, um trabalho prévio com exploração de informações básicas sobre diferentes tipos de gráficos e construções de rudimentos de gráficos usando caixas de papelão ou colorindo quadradinhos numa malha quadriculada, vão permitir que as crianças desenvolvam outros tipos de construções. Bom, como eu disse no início, esse é o vídeo que traz informações sobre o último objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças pequenas com faixa etária até 5 anos e 11 meses. Teoricamente, aqui acaba a educação infantil porque aos 6 anos de idade, a criança tem que ir lá para o primeiro ano do ensino fundamental. Só que a BNCC trata de uma fase de transição entre a saída da educação infantil e a entrada no ensino fundamental e também propõe objetivos de aprendizagem específicos para esse momento. Sobre isso, a gente vai falar no próximo vídeo dessa série. Tem algo a acrescentar? Ou ficou alguma dúvida? Fique à vontade para deixar o seu comentário, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui, mas eu quero falar com você. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos sobre a BNCC que já foram publicados até o momento, dá uma olhada na descrição desse vídeo, já tem bastante coisa publicada. Pode ser que exista algo que seja do seu interesse. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus